Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como fazer uma sandalinha para as suas bonecas, tá bom? Pra começar, a gente vai precisar de um molde assim, ó. Pra fazer esse molde é bem fácil. Vocês vão pegar um pedaço de papelão assim, desses de rolo de papel higiênico, ó. Aí vai colocar o pezinho dela em cima, ó, e vai riscar assim com a caneta, tá? Daí vocês vão riscar e recortar seis vezes. Vocês vão precisar de seis, ó. Os meus já estão aqui todos cortados, porque eu já cortei todos. Então vamos começar a fazer a sandalinha, né? E só lembrando, se for criança, peça ajuda pra um adulto, tá bom? Aí depois vocês vão pegar assim, ó. Molde. Ela vai passar cola aqui assim. Depois, pessoal, vocês vão precisar de um araminho assim, ó. Desses que vem de supermercado, sabe que vem amarrado de saco de pão, essas coisas assim. Aí vocês vão pegar, vai descascar ele assim, ó. Tirar essa pele dele. Ó, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí eu vou colocar aqui, ó. E vai colocar o outro pezinho assim por cima, ó. O outro papelãozinho, tá? E vai fazer a mesma coisa. Com o outro, tá? Pronto, ó. Já secou aqui a cola que eu tinha colado. Aí vocês vão pegar a tesoura, ó. E vai cortar aqui, ó. O pedaço do araminho, tá? O sobrando. Aí vocês vêm aqui, ó. Vai arrumar assim no pezinho dela, tá vendo? Ó, como fica. Certinho, né? Agora, pessoal, vocês vão pegar um durex assim, ó. Da crepe. Aí vocês vão fazer assim. Assim, ó. Deixar assim, mesmo. Vai colar assim no pezinho dela aqui, ó. Se tiver aquele papel da tua face, é melhor, sabe? Mas eu não tenho um durex assim. Aí pega o outro papelãozinho que sobrou, né, ó. Deixa eu ficar ali. Aí vai colar aqui, ó. Assim, ó. Assim, ó. Aí depois vocês vão cacar assim, ó. As fitinhas, as fitinhas dessas. Assim, fininha, sabe? Vou usar a rosa. Agora eu coloquei aqui, tá pequenininho. E vai colar aqui, ó. Assim, ó. Assim, ó. Deixar assim. Tudo bem. Assim, ó. Pélar. Se inscreva. 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 Tchau, se inscreve.